Oi, meu nome é Débora e eu participei do Seminário de Evangelismo da Geopo 1 e foi uma benção na minha vida, foi um desafio muito grande. Eu tive a oportunidade de romper com os meus limites, de enfrentar os meus medos e eu tive a oportunidade de ver Deus agindo assim poderosamente na minha vida. Eu nunca tinha tido a experiência de, por exemplo, orar por alguém, essa pessoa ser curada, de orar para que uma pessoa fosse cheia do Espírito Santo. E certa vez quando nós fomos viajar, lá para a Pedra de Guaratiba, eu tive a oportunidade de orar por uma mulher que ela não conseguiu ouvir direito de um ouvido, ela ouvia muito mal e eu fui ali com fé, fui até ela, era um culto de sábado à noite e eu coloquei as minhas mãos sobre ela e usei a minha autoridade que eu tinha recebido por Jesus. Então eu orei e a primeira vez ela falou que não tinha sido curada ainda, que ainda faltava um pouquinho mais para ela se sentir curada. Então eu orei mais uma vez e quando eu orei essa última vez ela foi curada. E quando ela foi curada ela ficou tão feliz. E eu fiquei ainda mais feliz porque foi a primeira vez que eu realmente orei por uma pessoa com fé e ela foi curada. Então depois desse dia Deus realmente falou comigo de que se eu fiz isso uma vez Ele poderia fazer isso através de mim muitas vezes mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto